Ai, que delícia o verão! Hoje, Lívia Aragão vai contar pra gente sobre aceitação, vai falar de viagens, de família e de referências. Então, vem com a gente, meu amor! Lívia Aragão, amiga! É um perceber você aqui no Verão da Xanda. Seja bem-vinda, meu amor! Ah, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Xanda, você sabe que eu sou sua fã. Eu adoro esse conteúdo, tudo que você tem pra falar. E tô muito feliz de estar aqui. Ai, eu que tô feliz, tô honrada de você ter aceitado o convite. Lívia, você é uma mulher que a gente tava conversando aqui antes de gravar, que é muito viajada, muito estudada, foi muito pra fora, viajou muito, entendeu? Tem muita cultura. Então, o que você absorveu dessas culturas? Como é ser uma pessoa com tanta referência? Me conta, amiga. Olha, eu acho que assim, viajar pra fora e ter a oportunidade de morar fora pra mim foi uma grande experiência. Porque eu senti que eu cresci como ser humano. e é muito bom você estar em contato com culturas diferentes. Você aprende tanto, você respeita tanto a outra pessoa. E são tantas ideologias diferentes, vivências, crenças, que você fala, caramba, olha como o ser humano é incrível. Tem tantas pessoas diferentes. Nossa, pra mim foi a melhor experiência que eu poderia ter de vida. Cara, eu não sei se você já morou em países ou já foi pra países onde a relação com o corpo é diferente. Por exemplo, eu quando eu morei na Alemanha, em uma fase da minha vida, as pessoas pegavam sol nos parques peladas e elas não tinham nenhum problema com isso. Elas iam pras saunas, pras piscinas, famílias peladas e tudo bem. O pudor com o corpo, a questão com o corpo era, sabe, muito à frente do Brasil. Você já viveu alguma situação dessa? Você já viu a relação com o corpo de outras mulheres, principalmente em outros lugares, que te inspirou e falou, caramba, olha como é que elas são libertas? Então, eu vejo que a internet, na verdade, eu nunca tive essa oportunidade de ir num país que as coisas são tão evoluídas desse jeito. Eu acho que as coisas que eu vejo são mais pela internet mesmo, mas eu acho que pelo que eu vivi quando eu morei fora, eu senti que também não é muito diferente daqui do Brasil, não. Eu acho que as pessoas realmente se importam muito com essa pressão estética e tem, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque tem que ser desse jeito, tem que ser desse outro jeito, que é uma coisa que eu acho que talvez eu não concorde tanto, porque eu acho que você tem que ser feliz do seu jeito, você tem que gostar do corpo que você vive, né, da sua casinha. Então, eu acho que existe essa pressão nos lugares que eu viajei, que eu morei, que pra mim, eu acho que ficou a mesma coisa. Então, eu ainda também tô vendo como é que as coisas podem ser diferentes, eu posso sempre, eu tô sempre em busca de pessoas que me tragam essa referência de você se gostar do jeito que você é. Por isso que eu digo aqui, Xander, eu sou muito fã do seu trabalho, porque você fala tanto sobre isso. Eu fico tão feliz que existe uma pessoa nesse mundo que tá aí pra dizer que você tem que estar feliz do jeito que você é. E, assim, acho que no país, ter pessoas como você fazendo esse tipo de trabalho é incrível. Obrigada. Ah, obrigada a você. E olha, tudo que você tá falando faz muito sentido, obrigada pelo carinho. Mas a sua fala sobre o exterior faz muito sentido, porque o dado que a gente tem, que a gente sempre usa, é que 96% das mulheres do mundo estão insatisfeitas com o próprio corpo. Então, é todo mundo. É no mundo inteiro. Apesar de eu ter visto essa experiência onde as mulheres não têm muito pudor, porque elas estão ali pegando o sol, é uma questão cultural, porque o país, ele é culturalmente desse jeito. É a questão do sol, na questão de pegar uma piscina comunitária. Mas vai saber como é que é a relação da mulher com ela mesma, com o corpo dela, em relação com o outro, no afeto, né? Então, a gente não sabe esses detalhes. A gente fica chocado, mas a gente não sabe, né? Então, uma outra coisa que eu fiquei pensando sobre você, Lívia, é que você é uma mulher que, cara, o seu nascimento já foi um acontecimento. Você é um... Sempre teve holofotes em cima de você. Você já nasceu sendo uma pessoa que... Pô, eu lembro de ver filme com você. Tipo, você é criança. Eu sou mais velha que você, mas eu lembro, porque o meu irmão, ele é adolescente. Ele tem a sua idade, né? Adolescente, amiga, desculpa. Ele tem a sua idade. Também! Tem 19 anos. E ele assistia todos os filmes. Ele sempre via. E eu sempre estava lá com ele, vendo, acompanhando. Então, acompanhei a sua trajetória. Te vi crescer. E muita gente te viu crescer. Como foi isso pra você? Como é que foi essa construção da sua autoestima com holofotes em cima? Olha, sinceramente, eu acho que Deus foi muito bom pra mim. Ele é bom, porque ele me colocou numa família, assim, com pais que... Eu não sei explicar pra você como eu agradeço a criação que meus pais me deram. Porque também seria hipocrisia da minha parte, falar, ah, nunca teve a pressão da sociedade. E pipipi, popopó. Não, sempre teve. Mas eu tive pais que me falaram, olha, não é porque o mundo inteiro... Ou fulaninho tá dizendo que acha isso de você. Ou outro diz que você tem que ser mais magra ou mais gorda. Independente do que as pessoas estão falando, você tem que se olhar no espelho e se ver do jeito que você é. Não adianta ficar ouvindo as outras pessoas. Então, crescer debaixo dos holofotes sempre foi uma coisa natural pra mim. Então, eu acho que graças aos meus pais, eu sou assim. Ai, que bom, né? Porque não é a realidade de muita gente, né? Você, inclusive, deu uma entrevista pra Vogue que você fala isso. Que seus pais, eles construíram a sua autoestima desde pequena. Mas e a galera que comentava? Nunca teve gente que comentou e que ficou em cima e que falou do seu corpo mesmo quando você tava gostando do seu corpo? Mesmo quando você se sentia bem, alguém ia lá e apontava? É, eu acho que quando eu era mais nova, lógico que atingiu, mas não atingiu a ponto de eu mudar o meu pensamento por conta de um comentário. Eu acho que sim afetou, tipo, putz, ter alguém falando isso de mim, besteira. Só que assim, eu sempre pensei por que a pessoa tá tão preocupada comigo? Ela não tem que se preocupar com ela, entendeu? Aí, acho que essa foi, sempre foi o jeito que eu pensei. Então, eu nunca deixei isso me afetar de uma forma. Então, acho que, graças a Deus, eu tô bem resolvida nesse quesito. Desde pequena, os meus pais sempre me falaram, sempre estiveram junto de mim. E eu entrei na internet muito pequena também, porque logo quando lançou essa moda de blog, não existia nem Instagram ainda, era blog. Eu entrei também, eu escrevia, lógico, com os meus pais. Então, eu já fui acostumada, já cresci com isso. Mas nunca me afetou, graças a Deus. Ai, que bom, Lívia. Outra coisa que eu acompanhei em Sul, isso nem tá no roteiro, tá? Mas é porque eu acabei de lembrar. Eu acompanhei também toda a sua questão com o cabelo. Que você começou a mostrar o seu cabelo natural, começou a... Inclusive, fiz um penteado em sua homenagem, que eu não sou muito do penteado, entendeu? Mas fiz em sua homenagem, porque eu via sempre o seu cabelo, eu acho o seu cabelo uma inspiração. Eu quero que o meu cabelo cresça e fique parecido com o teu, entendeu? Porque eu acho lindo, porque o seu cabelo me inspira. É parecido com o meu. E lembra, sabe? Como é que foi pra você essa questão de você aceitar o seu cabelo, começar a trazer o seu cabelo natural? Como é que foi você fazer essa transição mesmo? Eu sempre tive cabelo cachado, sempre. Eu sempre gostei de mudar também, assim, eu não acho errado. Ah, quer fazer uma escova um dia, quer fazer isso um dia, quer cortar o cabelo? Beleza, não tem problema nenhum. Mas assim, eu sempre gostei do meu cacho. E minha mãe também sempre me falava, filha, você vai sempre ver que geralmente as pessoas que tem cabelo liso vão falar que querem ter cabelo cachado. E quem tem cabelo cachado quer ter cabelo liso. A gente nunca vai estar satisfeito. Então, aprenda a gostar do seu cabelo. Se você tem esse cabelo, se Deus te fez assim, se Ele te deu o cabelo desse jeito, aprenda a cultivar, aprenda a cuidar dele. E foram anos aprendendo a cuidar, porque você sabe, né, Xanda, cabelo cachado tem vida própria, né? Então, às vezes, é assim, ele fala, olha, hoje eu não quero esse shampoo, não. Vai ser outro. Aí, você vai ter que ir lá estabelecer o seu cabelo. Quando eu morei fora, eu senti que realmente a diferença do clima, você tem que aprender a lidar com o seu cabelo mesmo. Aí, foi de uns 3 anos pra cá, na verdade, que eu comecei a focar bastante. Tipo, vou hidratar, vou fazer o que tem que fazer com o cabelo, vou sempre cuidar dele e tal, não sei o que. E eu acho que agora ele já tá do jeito que eu gosto, do jeito que ele é. E tô muito feliz com ele. Eu, por exemplo, a minha história é que eu sempre tive o cabelo desse jeito, óbvio. Eu nasci com o cabelo assim. Só que eu, mesmo depois de parar de alisar, porque eu alisei durante muito tempo, eu ainda usava secador de cabelo pra secar, mesmo de longe. E eu falava, ah, meu cabelo não tem forma, não tem nada. E aí, só quando uma pessoa que se parece comigo, que tem um cabelo parecido comigo, falou, amiga, se você parar de usar secador e começar a usar ou difusor, ou deixar ele secar natural, você vai ver a diferença. E assim, cara, meu cabelo começou a aparecer. E surgir, cachear, eu fiquei chocada. Então, é uma descoberta mesmo, sabe? Exatamente. Tem que testar as diferentes formas de finalização e tal, porque tem que descobrir o seu cabelo, tem que descobrir como você é mesmo. Eu olho pra você e eu vejo as suas fotos, você empoderada, você com seus looks, que inspiram outras garotas, e que tem muita gente olhando pra você e acha que você tem a vida perfeita. Como é que a gente fala pra essas garotas que te seguem, que te olham e falam assim, cara, eu não tenho uma vida perfeita também. Calma aí, olha só, eu também tenho insegurança, eu também sou um ser humano. Porque muitas vezes as pessoas colocam a gente num pedestal, né? Como se você fosse um ser intocável, que nada de ruim acontecesse com você, que você não tivesse problema de autoestima, que você não tivesse nenhuma insegurança. Como é que é, amiga? Eu acho que quando a gente entra no Instagram ou nas redes sociais e fala da nossa vida, a gente sempre tenta mostrar a melhor parte, a melhor versão, que eu não acho que é dizer, ai meu Deus, a minha vida é perfeita, porque eu acredito que não existe vida perfeita. Então, assim, eu tô sempre tentando mostrar a melhor versão, mas eu não deixo de falar as coisas que me incomodam, eu não deixo de chegar nos stories e falar galera, eu tô com uma TPM que assim, eu não tô me aguentando, sabe? Eu compartilho esse tipo de coisa, porque eu acho que é necessário, realmente ninguém é perfeito, você não pode dizer, ai, olha gente, eu tô linda, maravilhosa com esse meu look. Posso estar linda, maravilhosa com esse look, mas isso não quer dizer que eu viva desse jeito. Existem altos e baixos, mas eu sempre tento compartilhar, eu bato um papo com os meus seguidores na internet, porque eu acho que não são seguidores, são pessoas que gostam de você e é recíproco, são pessoas que querem estar ali pra acrescentar na vida de um no outro, por isso que você segue as pessoas nas redes sociais. Eu acho muito legal poder compartilhar esses dois lados, eu sou sempre a favor do, ai, se eu não tenho nada de bom pra falar, eu não vou falar, eu sou assim, mas assim, eu também compartilho minhas inseguranças, compartilho o que eu acho, o que eu não acho, aos poucos as pessoas podem usar isso como referência, e eu espero que eu esteja mostrando isso pras pessoas deixando bem claro, porque a vida não é perfeita, mas a vida pode ser feliz, então você tem que sempre fazer o que você pode fazer pra ficar feliz e compartilhar a felicidade com as pessoas, eu acho que esse é o meu lema. Claro, que fofa, você é muito fofa, Lívia, meu Deus do céu, tô apaixonada. Para! E quem que te inspira, então? Quem que te inspira? Como é que você faz pra você se sentir mais inspirada? Ai, olha, eu sou muito, eu sou uma pessoa muito good vibes natureza, assim, é, tipo, meus pais são minhas grandes inspirações, eu não canso de falar deles, vou sempre falar deles, mas eu acho muito bonito a relação que meus pais têm com a natureza, porque meu pai, ele tem uma hortinha dele, então ele vai, ele planta, colhe, e eu acho isso muito bonito, porque é isso que me inspira, eu acho que é o amor de você fazer as coisas pro bem, se você tá fazendo uma coisa com amor, com carinho, vai voltar pra você, então é isso que me inspira, meus pais me inspiram, tudo que eles falam pra mim realmente, eu levo pro coração e boto, assim, diante da minha vida, eu uso como exemplo, e eu acho que são pessoas que, que, assim, gostou achando. Ai, meu Deus, que coisa linda, é muito amor. É, é mesmo, eu amo eles demais, assim. Isso é muito lindo, porque falta pra muita gente, faltou pra mim também, não que faltou amor, mas faltou esse cuidado, esse carinho, então muito bonito, saber disso, porque quando a gente, quando falta, a gente não tem muita referência, a gente, a gente quer pegar em outros lugares, a gente entra em relacionamentos abusivos, porque a gente fica mais vulnerável, a gente busca amor em outros lugares, então é muito bonito ver que você sempre foi muito nutrida de amor, porque é isso que muda tudo, sabe, é isso que muda a vida, quando a gente vê que a gente tem amor, porque a gente tem amor pra dar, a gente vê isso no seu sorriso, no seu semblante. Que coisa linda, Lívia. E me fala, olha só, quem se inspira em você? E quem se inspira em você? Qual é o conselho que você tem pra dar pra essas meninas? Sabe, principalmente em relação ao tempo, sabe, porque parece que hoje tudo é imediatista, tudo é pra ontem, você tem 19 anos, o meu irmão com a sua idade, ele é extremamente ansioso. Você nasceu em 1999, eu gravei em 99, menina, eu sou do século passado. Desculpa, eu te reduzi a 19 anos, você tem 22 anos. Tá ótimo. É porque eu ia falar justamente da nossa diferença de idade, que a gente tem 10 anos de diferença. Eu acho que se eu ficar pensando muito nisso, vai dar aquela ansiedade? Ai, meu Deus. Não, mas, eu espero que eu esteja muito realizada, porque assim, eu sou uma pessoa que, eu sou muito criativa, então assim, às vezes eu, eu sei que você falou sobre ser imediatista, mas eu tenho muitas ideias e muitas coisas, eu acho que também vem um pouco da idade, eu tenho vontade de escrever tudo, tenho vontade de fazer tudo, e aí depois eu respiro um pouco, falo, calma, dá pra fazer tudo, mas vai com calma, não prejudique sua saúde, nem sua sanidade mental, pelo amor de Deus. Um dia de cada vez. 10 anos. Exatamente. Me prevejo, não sei, sendo feliz, realizada, fazendo todos os projetos que eu tenho vontade de fazer, escrevendo, dirigindo, atuando, entendeu? Quem sabe lá fora, quem sabe aqui, quem sabe, entendeu? Não sei, o futuro, não sei. Mas a gente tem que fazer com que dê certo. E o que você tem pra dizer pras pessoas que se inspiram em você? Qual o conselho que tem pra dar pras meninas que falam, caramba, eu me inspiro nela, eu acho ela incrível, eu quero ser como ela. Primeiro que eu fico muito feliz pelo elogio, mas eu acho que as pessoas não devem tentar ser como outra pessoa. Ver uma pessoa como sua inspiração, que ela te inspire e não te mude. Que eu acho que é importante dizer isso, porque eu também tenho muitas inspirações, mas que acrescentam na minha vida, porque ser diferente, ser original e ser você, eu acho muito importante a gente lembrar que cada um é cada um, cada um original e tem seu jeitinho. Então, muito obrigada pelo elogio, eu espero que essas pessoas fiquem muito felizes e um beijo pra elas. Lívia, eu queria te agradecer por você se abrir, eu sei que você não dá muita entrevista, eu sei que você é muito intimista, então eu fico muito honrada de você estar aqui e de você falar comigo, entendeu? E da gente estar trocando, do FC Ana, maluca, eu amo. E dizer que assim, fico muito feliz pela sua história, pelo amor que você tem, porque você passa isso pra gente e tenho certeza que isso vai inspirar um monte de garota e um monte de meninas por aí, porque a gente vai entendendo um dia de cada vez mesmo que a gente pode ser livre e que amar é a solução pra muita coisa, né? E a gente pode ser amada também, então fico muito feliz, amiga. Obrigada pelo carinho, obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Xanda, muito obrigada por tudo que você faz, por todas as mensagens que você passa no seu Instagram e em tudo. Muito obrigada, equipe da Xanda, um beijo pra vocês. Obrigada, pessoas que seguem a Xanda, obrigada por seguirem a Xanda, que ela é extremamente necessária nesse mundo. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, viu? De verdade. Gente, esse foi o Verão da Xanda com Lívia Aragão, maravilhosa, espero que vocês tenham gostado e fica de olho aí no próximo convidada. Beijo, meu amor! Como transformar de uma mulher é tão... é tão tabu, né? É tão explosivo, é... transforma a sociedade, incomoda, como incomoda! Impressionante! Nossa, que calor! Ai, que delícia o verão, a gente mostra o ombro e a gente brinca... que falar de uma mulher! que foi o verão,